4 notícias, oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Taust faz toda a diferença e Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Brasil, campeão mundial em acidentes e vítimas no trabalho. Funcionário do DAE, de 46 anos de idade, morre soterrado quando realizava obra na Zona Norte de Marília. Ele estava numa profundidade de cerca de 4 metros quando o soterramento aconteceu. E ele, conhecido como Baianinho, atenção, trabalhava no DAE há 22 anos. O sepultamento será em Padre Nóbrega desta quarta-feira. Fórum de pesquisa e extensão. Universidade de Marília abre as inscrições. Expectativa para o comportamento da educação. Os números com relação à pesquisa da qualidade são todos ruins, inclusive no estado de São Paulo, o estado mais rico do país. A semana de educação física da Universidade de Marília. Profissionais convidados para palestras continuam sendo nossos convidados também. Expectativa com relação à economia neste segundo semestre. Os números não são bons. Caminhoneiros ameaçam nova greve depois que o governo reajustou o óleo diesel em 15%. Semana de biofarma. Também palestrantes são nossos convidados com temas atualíssimos. A partir de agora, 4 notícias, a informação para você. Será sepultado nesta quarta-feira do cemitério de Padre Nóbrega o corpo de Edson Alves da Silva, 46 anos de idade, funcionário do DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Marília. Ele morreu na manhã desta terça-feira, no bairro César de Almeida, quando participava de uma obra, obra para reparo da rede, numa altura de cerca de 4 metros, ou seja, a profundidade, 4 metros, quando o soterramento aconteceu. Você vê aí, inclusive, a imagem do popular baianinho, baianinho que trabalhava no DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Marília, há mais de 20 anos. Está aí, então, o Brasil que é campeão mundial em acidentes e vítimas no trabalho. Lamentavelmente, esse é mais um. Universidade de Marília vai promover o Fórum de Pesquisa e Extensão. As inscrições estão abertas. Estamos recebendo Valquíria Martins Ferrer, ela coordenadora do Núcleo Integrado de Pesquisa e Extensão. Valquíria, boa noite. Boa noite. O que é esse fórum? O Fórum de Pesquisa e Extensão é um evento direcionado à comunidade acadêmica, científica, já tradicional da Universidade de Marília, porque ele acontece desde 1996. Na verdade, um ano nós temos o Fórum de Pesquisa e, no ano seguinte, o Simpósio de Iniciação Científica. E ele recebe expositores, pesquisadores para apresentação de trabalhos, não somente da Universidade de Marília, mas de instituições de ensino superior da região e até mesmo em caráter nacional. Bem, para participar, o que é preciso? As inscrições estão abertas pelo site da Universidade de Marília, onde consta também o regulamento com todas as informações, a forma de envio do trabalho e o aguardo da avaliação dos trabalhos e a relação dos selecionados. Bem, essa é uma área muito importante para o ensino universitário, a formação profissional do Brasil, pesquisa e extensão. A senhora comenta, inclusive, em nível geral, como está esse segmento no país, doutora? Vivemos um momento difícil para pesquisa no país, em razão dos recentes cortes na ciência e tecnologia. Pesquisadores, bolsistas, de uma forma geral, estão sentindo o cenário bastante preocupante da nossa realidade brasileira, mas a Universidade de Marília está fazendo seu papel de forma brilhante, incentivando a pesquisa, com bolsas de pesquisa, programa de iniciação científica, fazendo a sua parte, para que o cenário da pesquisa no país reverta. Bem, a seleção desse trabalho, das pesquisas, e é claro, sempre o incentivo, a importância de tudo isso. Comentando. Com certeza. O crescimento do país, não somente econômico, social, político, tudo vem da área educacional. Então, todo investimento na área educacional, certamente, ele vai, ele será revertido também em formas de crescimento, de desenvolvimento econômico. E é claro que o reflexo acaba sendo para toda a população. Por isso que é fundamental que haja um investimento permanente do governo federal com a parceria dos governos estaduais, nesse incentivo, nessa área, não, doutora? Certamente, certamente. Sem esse apoio público, realmente, é muito mais difícil. Bem, então, confirmando inscrições abertas, até quando que é preciso e quando será o fórum? As inscrições, elas estão abertas no site até o dia 28. O evento ocorre no período de 21 a 23 de novembro, aqui nas dependências da Unimar, onde todos os blocos estarão com apresentação de trabalhos, no período da manhã, tarde e noite. Doutora Valquíria, o destaque final é da senhora. Eu convido toda a comunidade acadêmica, científica, a participar do fórum de pesquisa. E estamos à disposição para tirar dúvidas, informações no Nipex, telefone 2105-4001, aqui na Universidade de Marília. Muito bem. Obrigado pela presença. O Brasil tem hoje 64 milhões de endividados, maior parte com cartão de crédito. Falta educação financeira para a população. O planejamento é a palavra realmente chave. Planejamento, essa palavra. E quando se fala em cartão, realmente é preciso ter cuidado. Assim como essas peças, 90% do guarda-roupas de Lúcia foram comprados com cartões de lojas. Por conta de não ter que usar o limite do cartão de crédito bancário e ter os descontos da loja. A tentação de se tirar um cartão de loja, praticamente sem burocracia, com descontos e facilidade de pagamento, se repete dentro dos corredores dos shoppings. Cada vez mais estabelecimentos oferecem essa modalidade de compra, que quando usada sem conhecimento, pode trazer mais prejuízo que benefício. O primeiro cuidado é saber exatamente o tipo de cartão a ser adquirido. Tem aquele cartão que é só de loja, é o chamado Private Lab. Você só pode usar naquele estabelecimento que emitiu. Uma segunda modalidade são os cartões híbridos. Eles podem ser usados dentro da loja, mas eles também têm uma bandeira de cartão de crédito. E, finalmente, tem o Co-Branded, que é o processo inverso. É um cartão de uma instituição financeira ou uma bandeira de cartão de crédito que traz também o nome de uma loja para um acúmulo de pontos ou benefícios. É preciso ficar atento se a anuidade é realmente gratuita ou se aquelas letras pequenas do contrato dizem que a isenção é apenas para algumas parcelas. Se o cartão for de uma instituição financeira, cuidado para não cair no rotativo com juros que chegam a 270% ao ano. E jamais use a função saque, caso ela exista, já que se trata de um empréstimo sem burocracia, com taxa de 600% ao ano. Vale a pena quando ele gosta daquela loja e pretende voltar a comprar nela, quando há isenção de anuidade, uma isenção verdadeira dos 12 meses e quando o cartão permite o chamado parcelamento sem juros. Quem usa há 20 anos com responsabilidade é prova de que dá certo. É sempre de olho nas promoções, né? Isso é importante. Tá aí então, realmente o planejamento. Planejamento é a palavra-chave para você não se endividar. O Natal se aproxima. Planejamento. Aliás, falando sem planejamento, continua pagamento da primeira parcela do 13º para os aposentados e pensionistas, que também devem ter o planejamento para a utilização do dinheiro. A semana de Biofarma, da Universidade de Marília, cursos de Biomedicina e Farmácia. Os convidados para palestras serão também nossos convidados ao longo desta semana. Hoje estamos recebendo Gabriel Pinto, Alessandro de Martino. A gente começa com o Gabriel. Gabriel, boa noite, Gabriel. Boa noite. Quem é o profissional Gabriel Pinto? Bom, meu nome é Gabriel, eu tenho 30 anos, sou biomédico formado pela Universidade de Marília. Já sou formado há 8 anos e nesse tempo eu fiz especialização em citologia oncótica. Depois eu fiz mestrado e agora eu estou cursando o último ano de doutorado pela Unesp de Botucatu. Bem, seu tema no evento, o evento tradicional, cada vez mais importante, com temas atualíssimos. A semana de Biofarma. Seu tema no evento. Eu vou falar sobre HPV, câncer do colo do útero, que é a terceira causa de câncer ainda no Brasil. Um tipo de câncer prevenível. A gente já sabe quem é o agente etiológico desse tipo de câncer. E infelizmente ainda no nosso país, ainda é a terceira principal causa de câncer. E eu venho aqui falar sobre o diagnóstico, sobre as formas de infecção e todas as estratégias do Ministério da Saúde, a fim de tentar diminuir até a vacinação do HPV, em busca de prevenir o câncer do colo do útero. É fundamental que se leve informação à população. Falta realmente informação à população e os meios de comunicação precisam ter essa responsabilidade também. Gabriel, é com você. Lá dentro da Lana Unesp, faz parte do nosso programa de doutorado, essa ação junto à população, programas de iniciação científica, programas para tentar trazer a população para o ambiente universitário e poder passar também um pouco do nosso conhecimento de uma forma que a população consiga interagir e tirar também benefícios dos estudos que a gente vem desenvolvendo. A palavra-chave, prevenção. E aí, Gabriel? Com o tipo de câncer que eu trabalho, prevenção, vem sido cada vez mais falado, porque agora existe uma vacina contra o HPV e essa vacina é administrada pelo Sistema Único de Saúde. Hoje, infelizmente, existe ainda uma resistência da população, mas é uma vacina que já passou por todos os testes e ela é 100% segura e tem uma efetividade muito importante. Essa resistência existe exatamente por uma desinformação, uma informação errônea? É principalmente por isso. Existem ainda na população alguns mitos que precisam ser quebrados, não só quanto a vacina do HPV, mas quanto a todas as outras vacinas. Mas, principalmente, quanto a vacina do HPV, que ela vem prevenindo uma doença sexualmente transmissível, traz ainda mais tabu. E é preciso exatamente isso. Estou vendo aqui a manchete. 47% dos jovens brasileiros não usam preservativos, segundo uma pesquisa que acaba de ser divulgada. Falta exatamente mais informação, o alerta à população. Você comenta. Exatamente. Vai até além. O HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Acredita-se que cerca de 80% da população sexualmente ativa vai entrar em contato com o vírus em algum momento da vida. E, sem sombra de dúvidas, o uso de preservativo é a principal arma contra não só o HPV, contra todas as outras doenças sexualmente transmissíveis. O pessoal da saúde tem feito um trabalho de levar informação nas escolas para os adolescentes. É um caminho importante? Ah, com certeza. É um caminho muito importante, porque muitos jovens que ainda não tenham entrado, tido a sua primeira relação sexual, eles podem, antes até de ter a primeira relação sexual, já ter uma carga de informações que, às vezes, por conta do tabu, que eu já comentei, não tem esse tipo de informação nem dentro de casa. Então, é uma iniciativa muito válida. Seu destaque final com relação a esse tema, Gabriel? Com relação ao tema, eu gostaria de destacar que, no Brasil, o câncer do colo do útero é a terceira causa de câncer em mulheres no Brasil, mas ainda nos estados do Nordeste, ela é a primeira causa de câncer. E, por se tratar de ter um impacto muito grande na saúde pública, na saúde da mulher, eu fico muito feliz de ter sido convidado, de estar participando novamente aqui do evento, de voltar aqui para a Unimar, e eu convido a todos que venham participar do evento, e muito obrigado. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo, aliás, a gente vai falar do mercado farmacêutico. A importância do profissional farmacêutico deste mercado é um profissional cada vez mais importante em termos de saúde pública, no momento em que, está aqui a estatística, vendas de farmácias crescem 8% no primeiro semestre. É por isso que é preciso ter esse profissional devidamente integrado nessa grande rede de farmácias para que haja sempre a qualidade para a população. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Destaques também de daqui a pouco, você estará conferindo. Expectativa para o comportamento da economia no segundo semestre, inclusive, vem aí o Natal e a Semana de Educação Física da Unimar. A gente volta, já, já. Tchau. 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 Tchau.